e galera hoje é 15 de março 2023 9 e meia da manhã eu tô na cidade de São João da Ponte galera vou trazer mais um vídeo aqui da cidade para vocês que mora longe mora em outros estados até para você que mora perto daqui e daqui também para vocês verem aí através dos meus vídeos aí hoje você vê aqui a cidade de São João da Ponte hoje tá um clima bom aqui na região manceu parcialmente nublado né e tá bom tempo não tá muito por enquanto não tá quente não o que a gente tá esperando aqui é chuvas para região a gente espera muito que venha chuva aí para poder minimizar o calor porque quando vem o sol já sabe como que é aqui a região né muito calor então galera só aqui na cidade é vou aproveitar e vou trazer mais um vídeo para o canal José Borges mas antes aí galera eu peço para você que ainda não é inscrito no canal para tá se inscrevendo não deixa para depois vai lá já se inscreva é rapidão não gasta nem cinco segundos 10 segundos você vai lá se inscreva e já fica com a gente aí fortalecendo mais o canal e com a sua chegada e para você amigo que tá aí com a gente há um tempo aí acompanhando meus vídeos muito obrigado quero deixar aqui desde já o meu agradecimento a todos que está acompanhando aí o canal né José Borges muito obrigado mesmo pelos comentários muito obrigado por tudo aí gente é isso aí que eu tenho que agradecer a todos aí que tá acompanhando aí o pessoal o pessoal tá construindo aqui ó mais lojas né eu não sei o que que vai ser aqui mas provavelmente vai ser lojas e a cidade vai ficando mais forte né até de fechar uma abrir outra e assim vai aqui tem bastante lojas aqui do lado de cima galera e aqui atrás da onde que eu tô vou mostrar um pouquinho aqui ali tem um correio né tem um correio tem farmácia tem umas lojas tem Banco do Brasil Banco do Bradesco tem vários mercados por aí e é por aí que eu vou trazer o vídeo vou dar um rolê aqui na nas ruas de João da ponte vou ver o que eu posso mostrar aí para vocês que está acompanhando o canal Beleza gente é só o João da ponte mais uma vez né já mostrei outros vídeos aí mas hoje é outro dia né então pode dizer que não ser que não mudou nada mas a gente vai ver aqui como que tá e eu a avenida principal não sei o nome dela não sei o nome da das ruas aqui de São da ponte né não tem como eu ficar descendo para perguntar para as pessoas vai formar para vocês mas muitos aí sabe o nome das ruas mais se quiser deixar nos comentários aí pode fique à vontade e essa primeira entrada aqui a a direita e é que vai para o hospital aqui da da cidade e seguindo aí adiante você acredita que eu não sei para onde que vai mas tem muitos lugar bacana para frente que eu sei que tem só não sei o nome dos lugares mas um dia a gente eu pretendo né não vou ler por aí eu vou sair daqui da avenida vou entrar aqui agora vou entrar aqui eu quero mostrar para cá eu vou sentido não tem nenhuma plaquinha aqui para saber se não me engano é 31 de dezembro é 15 de de dezembro mais ou menos por aí é o nome dessa rua eu vou até rodoviária e tem até um amigo aí um é uma pessoa que uma paz que acompanha o meu canal ele aqui de São João da ponte entre tantos né que tem que acompanha mas ele ele falou que toda vez que eu gravo em São da ponte eu nunca gravo essa rua né nunca tinha gravado essa rua aqui mostrando aí que a rua que ele que ele tem um estabelecimento aqui nessa nessa rua e eu vou ver se eu tiver lá vou estar conversando que no momento só sei que o rapaz falou para mim o rapaz que trabalha ali no ali no Mercadão né no Mercadão não é mais ou menos por ali falou que esse rapaz que que poste meu canal e falou isso aí e se ele tiver por ali a gente vai conversar um pouco a região que é é muito bacana né só tem seus suas dificuldades né todo mundo sabe né tem suas coisas boas é igual qualquer outro lugar né todo lugar tem um lado bom lado mais difícil né vamos dizer assim mas você acostuma aí tem um uma seguidora aí do canal que perguntou se tem como para morar aqui se tem como arrumar uma chácara é igual uma que eu mostrei é para morar tem sim tem tem lugar aqui se você conseguir né tiver como você compra o terreno você constrói você vai fazer sua chácara né e tem outros lugares que o pessoal eu não sou focado muito nessa área de saber onde que tá vendendo mas sempre tem alguém vendendo aí mas a região é muito grande né tem muita coisa boa né terra boa e aqui é descendo para rodoviária galera aqui de São João da Ponte e eu vou procurar o rapaz aqui mais uma vez ó ele é aqui ó eu vou procurar ele por aqui mais uma vez para o carro mais embaixo porque aqui tá muito apertado aqui e a antiga rodoviária que eu referi a antiga rodoviária fica aqui pessoal nem considera mais quanto eu não sei se não tá funcionando mas os olhos para aí só que não tem nada funcionando aí tá tudo fechado galera eu achei o rapaz que segue aí o canal ele pediu para quando eu viesse aqui em cima da ponte que se eu pudesse eu gravar aqui né para eu estar gravando aqui nessa rua 31 de dezembro é o Jair eu achei ele vou perder a oportunidade de falar com ele um pouquinho não galera ele já que ele segue meu meu canal aí ele é ele é um inscrito aí no canal né vamos conversar com ele um pouquinho aqui ó ele é o Jair tudo bom meu amigo tá por aí levou aí boa tá dando uma filmadinha até que enfim você tá passando a rua aqui hoje depois que o rapaz falou lá no centro comercial que você cobrou aí que eu não faço vídeo aqui na rua eu tô passando aqui a primeira vez né e é a rua que é essa mesmo é a rua 31 de dezembro 31 de dezembro é a principal de São Andaponte é essa aqui é a primeira é a primeira tinha mais movimento é essa aqui né aí eu tava até estranhando assim não passava nessa rua passava na outra na outra entendeu olha aí ó agora assim eu tô gostando agora tá gostando né muito bem meu amigo então essa foi a primeira rua de movimento aqui em São Andaponte foi a primeira principal era essa aqui né principal aí depois passou para outro lado aí passou para outro lado né aí foi movendo para lá e foi mudando a praça já deu o acesso a praça lá né e esse aqui também é movimentado que eu tô vendo aqui que tem muito carros aqui né todo mundo é isso aí trabalhando né aqui era o comércio ali era começa ali entendeu aí era comércio agora a gente começa agora aqui agora aqui era algumas coisinhas aí né que é isso aí meu amigo você hoje tá trabalhando aqui é com você tem hotel Cidinha é hotel Cidinha você você tem muitos anos que mora aqui desde sete anos quer dizer né desde sete anos praticamente nasceu na região aqui né nasceu na região da Serra Negra aí ó e hoje tá aqui de boa muito obrigado meu querido e aí estamos junto eu vou estar sempre mandando um alô para você aí viu olha quer tomar um café assim não tem aí eu vou tomar um café assim eu vou tomar um pouquinho seu café aí vamos lá valeu gente valeu valeu meu amigo eu acabei de tomar um café aqui na casa do Jair é o seguidor aí do canal ele fez questão de eu tomar um café lá com ele né tá sempre acompanhando os vídeos aí ele hoje ou bastante a gente fica muito feliz né porque a gente continua firme aqui na região postando vendo postando vídeos sabendo que as pessoas estão gostando né isso é muito bom eu vou continuar mais um pouquinho aqui galera eu vou continuar mais um pouco aqui eu quero completar o vídeo aqui dando um rolê aqui nas ruas de cima da ponte agora aqui essa saída aqui é a saída de sentido Guarzelândia galera só que eu vou entrar numa rua vou descer vou passar lá acho que é no bairro de bairro de bairro de bairro? é isso mesmo? e eu vou perguntar ali eu até fui lá um dia gravei um vídeo mas esse vídeo não ficou bom e eu não postei e vou aproveitar e passar no posto de gatorina e vou aproveitar e passar no posto de gatorina na outra entrada passei uma vez só nessa rua tô sem saber onde que é mas é na outra entrada ali aqui a gente tá próximo aqui do posto de gasolina o posto de gasolina ali saída pra Varzelândia hein galera aqui do lado direito aqui tem a pista de vaquejada vocês acompanham meus vídeos aí agora a gente vai pra cá galera vamos dar um rolê hoje é pra lendo mesmo se não for inscrito já vai lá e se inscreva eu peço pra você é o que eu peço galera eu peço é isso aí pra você ir lá se inscrever no canal pra dar uma fortalecida bacana pra gente trazer mais conteúdos aqui da nossa região o canal precisa crescer eu tô esperando crescer aí pra eu poder expandir bastante aí né você vai ficar agradecido mais pra frente aí você vai me agradecer bastante que eu vou chegar na sua terra vou chegar na sua cidade no seu povoado no seu distrito eu vou chegar lá só o canal crescer suficiente aí pra gente poder manter o canal porque o canal tem um gasto a verdade é essa fica meio chato eu ficar falando isso mas eu tenho que deixar meus seguidores cientes da situação o canal tem um gasto né então esse gasto precisa precisa ser precisa trazer ele de algum canto né e e eu tô fazendo o possível aí e eu tô até deixando de ir nos lugares o pessoal tá pedindo por causa disso né por causa que recurso mesmo né eu tiro um pouquinho daqui tiro outro dali às vezes um amigo me dá uma ajudinha né e a gente vai levando e quando a gente tem um jeito a gente vai nos lugares grava uns vídeos das comunidades mas Deus vai ajudar vai dar tudo certo e eu vou tá trazendo uns conteúdos bacanas mais pra frente aí quando o canal vai ser mais pra vocês se desfrutar aí dos vídeos porque de certa forma né traz bastante desformação tem gente que tem pessoas aí que moram em outros estados e tem muito tempo que não vem por aqui e fica sem saber como é que tá né e através de um vídeo aí você fica atualizado mata a saudade deixa eu ver aqui galera eu vou falar onde que eu tô aqui galera eu vou perguntar ali vou perguntar pra senhora aqui ver se ela me informa direitinho galera é isso mesmo é o bairro Denis aqui de São João da Ponte então tô dando um rolê aqui no bairro Denis galera é isso mostrar um pouquinho do bairro aqui porque eu ainda não mostrei né aqui a gente vai sair ali do lado da igreja na saída que vai pra Montes Claros aí eu vou vou descer sentido centro sentido centro vou mostrar mais coisa aí pra ficar bem formado então esse vídeo aqui ó vale like hein pessoal vale uns like bacana aí pra poder fortalecer o canal aí pra aí o YouTube também ajudar aí na na recomendação recomendação né tô até errando aqui galera ele faz ele recomenda aí os vídeos pras outras pessoas que não é inscrito e fica show de bola é o norte de Minas é o norte de Minas acho que tem um poço saúde né coisa assim aí galera eu vou pra lá depois né mas antes eu vou ali vou colocar uma gasolina ali né o posto que tem pode colocar uma gasolina o pessoal fica de boa aí debaixo das árvores agora eu vou entrar aqui galera aqui nesse posto a saída pra Montes Claros aí essa é a saída pra Montes Claros é aqui vou dar uma pausinha aqui enquanto o rapaz batece o carro aqui saindo aqui do posto né agora a gente vai descer lá pro centro centro de São João da Fonte é o centro de São João da Fonte daqui a pouco vou voltar lá no na praça né eu saí da praça vou finalizar lá na praça vou mais devagar aqui porque as vezes eu passo muito rápido no lugar quando eu tô quando eu tô gravando vídeos hoje eu comecei o vídeo falando que o dia tá agradável e tá mesmo bastante nuvens né só que quando o sol bate galera é daquele jeito é quente é normal aqui na região é normal eu peço a você aí galera pra ajudar pra tá ajudando aí pra esse canal crescer aí né a gente saber que vai ficar ficar aí com ele né isso aqui é um trabalho galera é um trabalho tem muita gente que não entende mas é um trabalho com certeza quem faz vídeo quem grava vídeo sabe que é um trabalho exige muita paciência muita dedicação e gostar de fazer isso né gostar de fazer porque tem que lidar com as pessoas no caso meu né tem que tá conversando com as pessoas tem que ser educado com todo mundo né aprender a gente tem que aprender todos os dias né uma coisa diferente e saber respeitar né saber respeitar aí a opinião dos outros as pessoas que gostam outros não gostam a gente tem que saber lidar com tudo isso então é um trabalho galera e pra gente continuar esse trabalho tem que tá bem forte né tem que tá bem forte e pra ficar forte depende de vocês galera que não é inscrito no canal pra ajudar aí se inscrevendo aí a gente fica bem forte mesmo e a gente continua com certeza a gente tá chegando aqui na antiga rodoviária aqui ó é rodoviária ainda né os olhos param aí pra descer o pessoal aqui é bem movimentado ixi Maria ali tem um caminhão ali parado vai sair ainda bem as ruas aqui tá meia eu não vou dizer vocês verem aí vê o que vocês falam galera porque o carro para do lado e do outro fica bem apertadinho as ruas né fica bem apertado fica ruim peraí galera peraí deixa eu passar tão bem que cara não sei se vai ter paciência mas é assim galera aqui tem um ponto tem um mercado aqui né olha só os carros tá parando aqui tá complicado aqui viu tem que dar organizada nesse aqui porque aqui é um lugar que passa muito carro né duas mãos tem um carrinho aqui atrás de mim que ele tá faltando só me empurrar eu não sei pra que encosta tanto desse jeito isso aí pode do nada a gente precisa dar uma freadinha aqui ó uma brecada aí o cara tá atrás encosta aí aí quem é o errado é eu né quem é o errado é o da frente mas não pode tem que manter distância né passa aqui deixa ele passar pode passar ele tá muito com pressa aí às vezes tá indo pro trabalho também né tem que ver esse lado aí galera vou finalizar o vídeo por aqui ó agradecendo a todos aí pelo carinho muito obrigado mesmo Deus abençoe a cada um de vocês e é isso aí galera até o próximo vídeo aí se Deus quiser foi mais um vídeo aqui da cidade São João da Ponte galera tchau tchau tchau